Olá amiguinhos e amiguinhas olha onde eu estou lagoa de arituba gente os nomes indígenas assim muito difícil me entenda depois eu escrevo o nomezinho para você estava aí eu vou mostrar agora pra vocês aqui um pouquinho da lagoa muito gostoso depois de ter passado por uma água salgada praia agora a gente veio para essa água doce tomar um banhozinho a tirar o sal olha que tope mas eu vou virar pra vocês vocês merecem ver esse visual tá ó agora vocês vão ver a lagoa o bugre para aqui em cima aqui tem o esquibunda que é aqueles cabos que vocês estão vendo lá ó que aí o pessoal desce de cadeirinha e tibum na água nessa lagoa é água doce sim senhor já entrei já tirei o sal aqui ó muito legal muita barraca na praia gente muito e água quentinha 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 muito legal ó deixa eu ver se eu acho paulinho lá paulinho tá lá ó ali por ali ó paulinho dá tchau dá tchau lá ó é o paulinho muito gostoso e desde que eu cheguei aqui só tomo caipa de cajá gente caipa de cajá 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 é isso aqui muito legal tá aí vou gravar videozinhos pedacinhos pra você olha agora tem peixinhos olha que delícia ó vocês acham peixinho por aqui deixa eu ver deixa eu ver se acha agora não tem muita gente aqui espantou eles olha que água que água deliciosa ó e é isso que vida chata né